Quando um não quer, dois não brigam, diz o ditado que o presidente Lula tanto gosta. Ele usou esse ditado, quando um não quer, dois não brigam, até para falar da guerra da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Agora, se é verdade que o Lula acredita mesmo que dois não brigam quando um não quer, então acabou a briga entre o governo e o Banco Central. Numa sequência de pronunciamentos públicos, o presidente do Banco Central usou palavras amenas, frases suaves, numa postura de vamos esfriar os ânimos, vamos baixar a bola, quando se trata de examinar juros e política monetária. De fato, já são quase 72 horas que Lula nada diz sobre juros ou Banco Central. Mas não é nem um pouco assim com o seu partido. Declarações ferozes contra o Banco Central continuam sendo proferidas, acompanhadas de uma campanha articulada, articulada, coordenada, contra o presidente do Banco Central. Lula é o árbitro supremo de tudo o que acontece no PT e nas suas franjas diversas, no parlamento e nos espaços de informação. E até aqui, não deu sinais públicos de que pretende aliviar a pressão sobre o Banco Central. Do jeito em que está, o ditado é outro. Quando um quer, vai sempre sair uma briga.